Você vira pra aí, mano Vamos lá, vamos lá Essa música festa junina Direto do Norte pra todos vocês New Buck, Nordestino, versão 2.0 Chupa o meu pinto Atenção, cruzeback, é o top de 4, já vai Já, 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 já vai Ache bom Coisa boa Atenção, cruzeback, é o top de 4, já vai Do seu filho da puta Passagem Unida, vem Passagem Unida, chegou, minha vida vai mudar Hoje eu vou conseguir tudo que eu queria Marracado, beijo, bote, chaca, penhado Jumar, fogueira, mas que fulido Comecei a me adorar pelo palmo, sério Coloco todo rato e como queiro na dama Comer vários que estão em seis Fulego, metonete, fucurau Tuma peste, fulego Filando, filando, abrinhado, vários negros Revolto, filho, comendo, desprezo Tentou meu bucho pulido Tá tudo lascado e a nossa saída E quando eu fumece a ver Os cavalheiros que ainda começaram a ofender Cada fonte eu que eu vou Mas eu sabia o que ia acontecer Passagem Unida, Fé Passagem Unida, Fé Passagem Unida, Fé Passagem Unida, Fé Ei, tchá! Ei, tchá! Ei, tchá! Ei, tchá! Ei, tchá! Essa é a tua! Essa é a tua! Você é a roupa do sol para ir fieros, gostar o que não dá pra amarrar! Dua a tua! Dá para os festametes e o meu brilhante do mundo! Passagem eu tenho da fé! Ai, 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 não consigo Passagem eu tenho da fé! Passagem eu tenho da fé! Passagem eu tenho da fé! Ai, que delícia! E é o Gord! É mentira! É o Gord! 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 É verdade! É o Gord! 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 Eu um dia morro asfixiado cantando essa música, mano. Tipo assim, pra cantar ela tem que ficar parado, tá ligado? Se mexer, tá de lado! Ela é uma energia essa música! Mas eu falo uma frase e você respira! Pode ser! É o Gord! É o Gord!